A CIDADE NO BRASIL Espero que você goste da minha invenção! A CIDADE NO BRASIL Tiro e quero! A CIDADE NO BRASIL Pelo bem! A CIDADE NO BRASIL Não posso fazer isso! Eles nunca vão saber os seus ativos! Eu tenho uma arma enorme! Eu tenho uma arma enorme! A CIDADE NO BRASIL 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 Se vir! Fogo! Eu tenho uma arma exorcida! Pronto para aqui! Eu tenho uma arma exorcida! Estou bem! Estou bem! Carregado e engachidado! Carregado e engachidado! Calma! Só eu e o senhor Barth. Não! Ah! Saíra, senhoras! O que é isso? Eles nunca vão saber o que os atingir. Espero que você goste da minha invenção. O que é isso? 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 O que é isso?